Mas está bonito o café dele. Ok, vamos levar esses problemas de juros, de dólar, de preços. Vamos rever todos os preços em tempo real das principais commodities, quem entende de commodities, que é o Maurício Belinero, professor de commodities. No ar, Davi, como é que é? Mercado de commodities no ar. Eu dei uma travada aí. O Maurício, eu dei uma travada aqui, você viu? Mas estamos aí, você pensa que é mole, mole e meia, o cérebro cozinha. Muito bem, vamos ver, vamos ver antes de mais nada, vamos ver os preços em tempo real. Porque você falou de café ontem, hoje a soja está caindo, você estava travado aos 14 e pouco, agora a soja está 3,07, pelo menos está ganhando aí um dólar por bucho, é isso, Maurício? Dois dólares por saca, você travou 14? Foi travado perto de 14,20, né, João? Mas o contrato maio, nesse momento, trabalhando... Eu estou falando do maio, mas todos eles são iguais, né? Está mais ou menos em torno de um dólar, sim, 90 centavos de dólar agora, João, desde o momento do travamento, né? Para quem não entende, vamos explicar, estamos aqui para explicar. Então, quando a posição maio em Chicago, há cerca de um mês, nem um mês, né, Maurício? Quanto tempo faz? Agora não tem a data não, João, mas deve fazer uns 40 dias já, eu acho. Tá. Quando o maio chegou a 13, a 14,20, hoje está 13,40, está vendo? O maio, olha ali. O Maurício travou, travou, pegou para ele. Opções é o direito de você vender em determinado preço. Você pegou aquele preço e vende quando você quer, até o final do contrato, certo? Ele pegou. Por que ele pega? Para evitar a queda. Então, a soja dele está valendo 14,20. Mas os demais que não travaram, 13,39. A diferença de um dólar por bushel, dois dólares por saca. É disso que se trata, é disso que a gente insiste para vocês aprenderem, tem cursos. Não precisa fazer o curso do Maurício. Ele tem o curso de introdução e tem o curso profissional. Mas se você entrar no Google, você aprende sozinho. É só aplicar, né? É só uma questão de saber. E tem gente que acha que tem que ficar, não, travar, não. Espera que a soja vai subir. Ô, professor Maurício, a gente já... Vamos morder essa isca aí, né? Vamos gravar. O cara fala uma coisa dessa, mas ele não tem como compromisso com a verdade, né? Palavras se perdem ao vento, né, João? No final das contas, como as pessoas depois, infelizmente, poucas têm memória, porque tem esse problema também, né? Porque eles cobram a gente. Mas os caras que falaram dos 8 dólares, os caras que falaram dos 250, esses aí têm vida tranquila, né? Vocês podem falar o que quiser, que ninguém liga. Mas nós pode falar que já vai vir pedrada, tanto certo ou tanto errado. Então, por isso que é a história, né, João? Falar, infelizmente, é uma habilidade que todos têm. Executar bem, isso é algo que, infelizmente ou felizmente, não é para todos, João. Como se diz na gíria aqui no Mato Dento, como todo mundo tem cotovelo, cotovelo, né? Também tem opinião, vale para qualquer um. Mas é importante aprender, né, cara? Porque para a gente evitar de perder dinheiro, deixar o dinheiro na mesa para os operadores de mercado que sabem e você não sabe, vamos saber também, né, Maurício? Essa é a nossa mensagem. Muito que bem. Algum destaque nesses preços em tempo real? Mostra aí, Davi. Então, a soja, mostra aí os preços, isso. A soja, R$3,07, agora, até diminuiu a queda, o milho, R$4,81, trigo, etc. Agora, vamos lá no petróleo, subindo, voltou a subir o petróleo, R$69,61. Algum destaque dessa tela de commodities aí, professor? Por enquanto, não, João. Estamos com um dia bem tranquilo, até, para falar bem a verdade, um dia de poucos negócios, assim, de forma a alterar tendências de preços em basicamente nenhuma commodity. Então, agora a gente aguarda preços melhores. O café, que segue brigando ali na faixa de R$1,80, vendo o que acontece com ele, né, mas a soja, por enquanto, consistentemente travada perto de R$13,00, R$13,50, depende dos patamares. Isso eu acho que é uma boa notícia, por incrível que pareça, porque ela nem está conseguindo cair, mas também não está conseguindo subir. Só que aí eu recordo que R$13,50, R$13,40, historicamente, é um preço alto. Portanto, o agricultor agora tem que torcer, e é uma realidade que está acontecendo, os prêmios melhorarem e estão melhorando nos últimos 40 dias, João. Tá, no café, como em todas as commodities, a gente, pelo amor de Deus, hein? Nós não estamos falando para comprar, para vender, nós estamos falando para travar. E para falar para travar é para você comparar com o custo da trava, se dar dando margem para você. Você é profissional, né? Não vai na valsa, né? Não vai com a Maria, a Maria vai com as outras, por favor. Muito bem, agora o que importa para a gente é o que está acontecendo hoje com as taxas de juros. Primeiramente, o câmbio. Põe o câmbio, quanto está valendo um dólar hoje no Brasil, da vida à luz? Ó, R$4,97, virou. Estava em leve queda, agora está em leve alta. R$4,97, professor. Aí a gente diz assim, ah, isso daí é resultado do chamado carry trade, ou seja, o mundo todo chega, compra o Brasil para trocar dólar por taxas de juros. Essa história vai continuar, professor? E taxa, depois a gente entra exatamente na Selic. Essa história vai continuar ou não? Então, João, a gente tem hoje a reunião do Copom, né? Que a gente vai sair com a nova taxa de juros brasileira. A taxa brasileira vai continuar caindo, é uma das primeiras a subir e foi uma das primeiras a começar caindo. E deve seguir assim, pelo menos na minha expectativa, até pelo menos junho do ano que vem. Então, mas assim, no melhor cenário teremos 9% de Selic no ano que vem. Então, assim, nós ainda seguiremos tendo uma taxa de juros altíssima comparada em níveis globais. Sim, nada a comemorar, sendo bastante sincero, porque é muito dinheiro sendo pago em juros, né, João? Então tá, então, assim, nominal 9%, em real o quê? 6%, 5% de juros real? Se tiver 5%, vai dar 4% de juros real, João. Pois é. Então assim... É caminhão de juros. Por isso que o mundo... É campeão na taxa de juros. Por isso que o mundo vem buscar nossas taxas de juros aqui. E a gente deve as calças e tem gente que querendo dever ainda mais. Tudo bem. Professor, quando a gente vê a taxa Selic a 9%, é bom desfazer investimentos em termos de juros nos bancos, como tem muitos rentistas aqui no país? Então, a grande janela de juros, João, ela acabou mais ou menos há uns 40, 50 dias atrás, quando os juros estavam ainda na casa dos 13%. Porém, 9%, 10%, 11% é tudo menos pouco dinheiro, né, João? Quantas empresas no Brasil têm isso de margem? Então é isso. Os juros no Brasil, infelizmente, por motivos muito tristes, na minha opinião, mas historicamente instituídos, transformam o Brasil numa situação, no mínimo, muito complicada de competir. O que isso quer dizer? Por que alguém vai plantar soja? Por que alguém vai construir uma indústria sendo que eu posso colocar meu dinheiro no colchão e ganhar 10% ao ano? Pois é. Isso é muito difícil, muito duro para a gente pensar, né, professor? E parece que olhando... Pelo menos a Argentina agora mudou, mas olhando a Argentina, a gente está querendo repetir aquele desastre, né? É, o problema é que a Argentina, por mais que ela tenha querido mudar, João, para a Argentina ainda falta um problema, dinheiro. Eles não têm. Então, você até pode anunciar, faz uma festa bem bonita, dizendo que você vai cortar, que você vai mudar. Mas no caso da Argentina, especificamente falando, eles vão precisar de pelo menos uns 10 anos aí de reconstrução paulatina, bem cuidadosa e principalmente sem grandes devaneios, né? Porque não tem solução milagrosa nem para a Argentina, nem para ninguém, que literalmente... Eu sempre brinco, né? Levou muitas décadas para a Argentina chegar à situação que ela está hoje. Isso não vai se resolver em dois dias. Tá bom. Professor, assim, esperamos vocês abrirem, você abrir mais uma nova classe para os produtores aprenderem, entenderem o que é mercado de commodities, o que é uma trava, o que são as opções, né? O que é put, o que é isso? Mas isso não é só na virada do ano. Vamos continuar, portanto, acompanhando aí a luta do produtor em subsistir, né? É, João. E para esse ano aqui eu tenho que descansar também, você também, né? Mas é isso. Provavelmente já no início de janeiro, isso não. Mas para o meio, para o final de janeiro, a gente monta a próxima turma. Porque, de novo, nova safra vem aí. Ou você vai estar pronto para lidar com ela, ou vai torcer pela outra. É, não deixa o cavalinho passar, como diz o Valmir. Boris Bellinello, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Vamos em frente. Beleza, obrigado, João. Um abraço a todos.